14 e 15, 2 horas e 15 minutos, já fiquem prontas as equipes. Na Arena 7, Robô Ação, Arena 8, Equipe JKM, Arena 9, Coroa, Arena 10, Diamond, Arena 11, Warrior Bot, e Arena 12, Titan Bot. Essas são as equipes das 14 horas e 15 minutos. No nível 2, já podem chegar aqui na Arena. Arena 1, SESC Bridge Machine, Arena 2, Robopat Descalvado, SESC, Arena 3, Asgard, Arena 4, SESC, Félix Bauru, Arena 5, SESC, Iron Bot, e Arena 6, RoboCraft. Essas são as próximas equipes aqui no nível 2, já podem chegar aqui na Arena. Tchau, tchau. 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 Obrigado.